Olá, bom dia. Produção de grãos deve atingir 308 milhões de toneladas na safra 2022-2023. Expectativa é de bom desempenho para a colheita do milho, soja e arroz. Ministério da Justiça instaura processos contra 300 instituições responsáveis por tratamento de água e a pura presença de substâncias químicas e radiológicas prejudiciais à saúde. Em exposição, começa hoje a visitação pública do coração de Dom Pedro no Palácio Itamaraty, em Brasília. E faltam 13 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Quinta-feira, 25 de agosto, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas e 1 minuto e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Em 2020, o primeiro ano da pandemia de Covid-19, caiu o número de empresas e empregos no setor de serviços. É o que mostra uma pesquisa do IBGE. Mas as medidas do governo federal ajudaram a conter os efeitos da crise econômica. Veja na reportagem. Em 2020, o setor de serviços não financeiros tinha 1 milhão e 400 mil empresas, que geraram 1 trilhão e 800 bilhões de reais em receita líquida. O setor empregou 12 milhões e 500 mil pessoas. Os maiores aumentos em participação na receita foram observados nas atividades profissionais, administrativas e complementares, com 28,4%. Esses setores incluem, por exemplo, os escritórios de advocacia e contabilidade. Por outro lado, nos dados gerais, o número de empresas do setor de serviços caiu 1,1% frente a 2019, enquanto o pessoal ocupado recuou 2,4%. As atividades que mais contribuíram para a queda de pessoas ocupadas foram as de serviços de alimentação, com perdas de 329,2 mil pessoas, e transporte rodoviário de passageiros, com perdas de 96,7 mil pessoas. A pesquisa do IBGE também aponta que, em 2020, o isolamento social ocasionado pela pandemia da Covid-19 gerou consequências no emprego, no desenvolvimento das empresas e nos serviços prestados de forma presencial. E para conter os efeitos da crise econômica, o governo federal tomou uma série de medidas. O auxílio emergencial, por exemplo, injetou entre 2020 e 2021, 354 bilhões de reais na economia. E o Pronamp já disponibilizou 62 bilhões e 400 milhões de reais em créditos para as empresas. Uma queda, uma redução de apenas 1,1% das empresas e uma redução de apenas 2,4% dos pós-trabalho foi diretamente influenciada pela atuação do governo. Muitos empresários não mandaram seus empregados embora. E agora, com a retomada do crescimento, eles precisam desses empregados. E muitos deles não encontram no mercado pessoas qualificadas. Então, essas medidas do governo, de manutenção do emprego, de ajuda de crédito para o pequeno e médio empresário, substancialmente ajudou. Indicador do IBGE registra deflação de 0,73% puxada pela gasolina. É a menor taxa da série histórica. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o IPCA 15, que demonstra o fenômeno da deflação. O IPCA 15 foi publicado ontem pelo IBGE, foi divulgado ontem, e ele demonstra, então, que esse fenômeno da deflação veio para ficar com uma queda de preço na ordem de 0,73%, reforçando outros dois índices que já haviam sido publicados. Um pelo IBGE, que é o IPCA de julho, que foi 0,68% de queda. E o IGP 10, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, que também demonstrou uma queda de inflação de 0,69%. Nós trouxemos uma arte para compartilhar com você, telespectador, e você vai entender por que está havendo, então, deflação no Brasil nesse momento. Esse resultado, cabe lembrar, é o maior na série histórica desde 91, quando ela começou, ou seja, em 30 anos. E o destaque da queda foram os segmentos de transporte, habitação e comunicação. No caso de transporte, com 5,24%, destaca-se, naturalmente, a queda no preço da gasolina, que foi em torno de 15%, e a queda no preço do etanol, em torno de 10%. E é claro que essas quedas todas também refletem a mudança na legislação que determinou que o CMS para combustíveis, uma vez que são considerados itens essenciais, não podem passar da alíquota de 17% a 18%. Por outro lado, nós também trouxemos aqui quais os itens que ainda não caíram, mas que devem cair, e nós vamos ver isso numa próxima arte, que nós passamos a compartilhar com você, telespectador, a partir de agora. O item que ainda continua elevado é o item alimento e bebidas, que cresceu ainda 1,20%, principalmente por causa do item leite, que continua acima da média em termos de crescimento da economia e também de alimentos. Muitos alimentos já estão em queda, mas o leite ainda não teve essa queda aparecendo para o consumidor. A queda começou no atacado, mas está chegando ainda ao consumidor. Isso só vai se refletir, provavelmente, nos índices de agosto e setembro. No acumulado do ano, nós temos, então, o IPCA 15 com algo em torno de 5,02%, e nos últimos 12 meses, temos, então, um total acumulado de 9,60%. Essa informação que nós temos para você hoje, continue conosco. Tenha um ótimo dia. O novo decreto do governo federal mantém a redução de 35% no imposto sobre produtos industrializados para a maioria dos itens produzidos no Brasil. Mas produtos tipicamente fabricados na Zona Franca de Manaus, como xarope de refrigerantes, notebooks, aparelhos de TV, deixam de ter a redução no IPI. Segundo o Ministério da Economia, a medida atende à decisão judicial e tem a meta de preservar a competitividade dos produtos do polo industrial amazônico, que são isentos do imposto. Com o decreto, chega a 170 os itens com o imposto restabelecido. Outros itens, como geladeiras, fogões, produtos de limpeza, móveis e pneus de automóveis, continuam com a redução de 35% no IPI. Temos tido arrecadações recordes, meses após meses, arrecadações maiores que nós estamos esperando e a nossa intenção não é arrecadar mais, e sim devolver para a sociedade o imposto que eles têm pago, que estamos gerando uma arrecadação maior. Essa redução, essa devolução é justamente através da redução de impostos que permitem mais competitividade, mais produtividade e fazem com que a nossa indústria tenha mais condições de crescer. E da indústria, vamos agora para o campo. A produção de grãos para a safra 2022-2023 poderá chegar a 308 milhões de toneladas. Essa é a projeção da Companhia Nacional de Abastecimento. O repórter Glauco de Queiroz traz ao vivo os detalhes sobre esse assunto para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, esse resultado projetado para a safra 2022-2023, ele é impulsionado principalmente pelo desempenho, bom desempenho dos mercados de milho, soja, arroz, feijão e algodão. Esses cinco itens correspondem a mais de 90% de todo o cultivo de toda a produção brasileira. Só a soja deve ter um número recorde de 150 milhões de toneladas. No caso do algodão, os dados também apontam para um aumento da produção, devem ser colhidos quase 3 milhões de toneladas de plumas. Já para o milho, é esperada uma produção total de 125 milhões de toneladas, com uma pequena queda na primeira safra, mas com uma possível recuperação já na segunda safra. Mas arroz e feijão, as áreas cultivadas, devem ser reduzidas, já que os produtores tendem a optar por produtos com maior rentabilidade no momento, principalmente a soja e também o milho. Mas isso não deve afetar muito o abastecimento interno, segundo a Conábia. Volto com você, Mara. Obrigada, Glauco. Os ministros das Relações Exteriores da Índia e do Brasil se reuniram para debater as relações entre os dois países. Durante o encontro, acordos de cooperação foram assinados. Entre eles, um para a troca de conteúdo entre o Serviço Público de Rádiofusão Indiano e a EBC, empresa da qual a TV Brasil faz parte. O encontro teve como objetivo dar continuidade aos acordos de cooperação entre os dois países. Eu quero ressaltar quão importante o Brasil é para a segurança da energia na Índia, para a segurança alimentar. Também foram debatidas questões da agenda do Conselho de Segurança das Nações Unidas, do qual Brasil e Índia são integrantes temporários. E assuntos ligados aos grupos dos quais os países fazem parte, como o BRICS e o IBAS, o Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul. O ministro Carlos França destacou que a reunião mostrou os avanços dos acordos de bioenergia e comerciais entre Índia e Brasil. A Índia tem incrementado o uso do etanol, inclusive com o aumento da mistura desse combustível à gasolina. No plano econômico, houve um significativo aumento no comércio bilateral. No ano passado, o comércio entre Brasil e Índia chegou a 11 bilhões e meio de dólares. O Brasil exportou 4 bilhões e 700 milhões de dólares e comprou 6 bilhões e 700 milhões em mercadorias indianas. Entre os principais produtos vendidos pelo Brasil estão petróleo bruto, gorduras e óleos vegetais. Compramos da Índia combustíveis de petróleo, inseticidas e medicamentos. Durante o encontro, a empresa Brasil de Comunicação, a EBC, assinou um acordo de cooperação com o Serviço Público de Rádio Difusão Indiana, para aumentar o intercâmbio dos serviços de comunicação de rádio, TV e conteúdos de internet. Segundo o acordo, as empresas vão poder produzir conteúdos de forma conjunta, sem gastos. Esse processo de troca de conteúdos que não tem oneração para nenhuma das partes, é um caminho para a gente pesquisar como é a cultura de um outro país. Eu acho que essa parte de utilizar as coisas bacanas que a gente tem no Brasil e as coisas bacanas que tem na Índia, esse compartilhamento de conteúdos é muito promissor até para as pessoas entenderem o que é a Índia e o que é o Brasil. Também foi lançado um selo em comemoração aos 75 anos da independência da Índia. Estamos contribuindo para a perpetuação de um fato histórico, neste caso, de grande relevância, que é a independência da Índia. O Ministério da Justiça e Segurança Pública instaurou processos administrativos contra 300 concessionárias responsáveis pelo tratamento e distribuição de água. É a Operação Guardiões das Águas que investiga a presença de substâncias químicas e radiológicas prejudiciais à saúde no abastecimento de mais de mil municípios. Conseguimos atestar a real contaminação das águas nessas localidades, são 1.194 municípios, com substâncias que a tornam imprópria para o consumo, em especial com substâncias associadas ao surgimento de doenças graves, tais como câncer, distúrbios gastrointestinais, doenças de pele, etc. Então, essas empresas, que são 300 as empresas que fornecem a água para esses 1.194 municípios, têm, a partir da notificação, 20 dias para apresentarem suas justificativas defesas e um plano de ação para, em curtíssimo espaço de tempo, se adequarem às regras de potabilidade do governo federal, municipal e estadual. E começa hoje a visitação pública do coração de Dom Pedro no Itamaraty, em Brasília. A relíquia está no Brasil para as celebrações dos 200 anos de independência do país. Dragões da independência guardam o recipiente de vidro e, em seu interior, guarda-se um coração. A relíquia, que melhor representa a bravura, paixão e força do primeiro imperador do Brasil, poderá ser vista de perto pelos brasileiros pela primeira vez. Conservado em formol desde a morte de Dom Pedro I, há 187 anos, o órgão foi cedido por Portugal para as celebrações da independência brasileira. A partir desta quinta-feira, o coração do imperador estará aberto para a visitação aqui no Palácio Itamaraty. De segunda a sexta, a visitação será para escolas da rede pública do Distrito Federal. E, aos finais de semana, o público em geral poderá conferir a relíquia. Uma ótima quinta-feira para você. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri